Fala galerinha, desculpa aí galerinha, a bateria acabou Então essa daqui é a quarta parte né, e final É a quarta parte, pra finalizar chegamos em Santa Cruz Isso mesmo pessoal, chegamos nosso destino Só vou mostrar pra vocês a entrada da cidade tá Espero que vocês tenham gostado, tenham pegado essa carona com a gente Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Mandar o vídeo da nossa aventura aí na BR-101 pra sua família E é isso, se você é daqui do Rio Grande do Norte Santa Cruz Santa Cruz, manda aí pra gente de onde você tá nos acompanhando Aqui ó, o peijãozão aqui ó Galerinha, um forte abraço a todos vocês, tamo junto Obrigado por nos assistir, tamo junto Olha que linda E vai vir novos vídeos aí galera Quem sabe a gente grava um vídeo andando aqui pela cidade né Exatamente, vai vir novos vídeos na BR aí Isso mesmo Tchau pessoal Tchau Fui Tchau